Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo no ano, gente do céu. O primeiro de muitos, se Deus quiser, né? Uns 365 dias que eu não tenho. 365 vídeos. Geralmente eu faço um por ano, né? Fazer o quê? Dois anos que eu tô fazendo um vídeo por ano? Não, um vídeo por dia. E daí eu fiquei pensando, tô passando soro fisiológico aqui. E daí eu fiquei pensando assim, ah, eu queria fazer uma coisa especial pra começar o ano, né? Com o pé direito já, né? Já no clima. Bombando, né? No tchan. Não achei nada assim, mas depois fiquei pensando o que que é melhor, o que que é mais especial que agradecer, né? Então, eu vim aqui hoje pra agradecer vocês. O primeiro vídeo gravado do ano vai ser um agradecimento, assim, pelo tanto que vocês mudaram a minha vida. Vocês não têm noção, talvez não tenha, né? Alguns devem ter, talvez, mas às vezes não, do quanto vocês mudaram a minha vida. Gente, passar soro fisiológico, nossa, é uma benção. Foi a melhor coisa que eu aprendi a passar no rosto. Tô me arrumando pra sair aqui quando eu vou conversando com vocês. E, nossa, vocês mudaram a minha vida. Dois anos atrás, eu tava gravando um vídeo, eu lembro quando fosse hoje, tava me arrumando, igual eu tô hoje. Me arrumando pra sair, e gravando um vídeo às pressas, porque queria sair, mas precisava ter vídeo pra vocês. E eu tava gravando o vídeo com uma cueca que o elástico tava amarrado com uma fita crepe. Sabe aquela fita de prender fralda de criança? Tava presa. Eu falei, meu Deus do céu, que situação que eu tô passando por causa de não querer trabalhar pra poder ver se esse canal dá certo. E eu sempre acreditei, gente. Sempre acreditei. Eu aprendi que a gente, quando a gente pede as coisas pra Deus, a gente tem que acreditar. Só que não é pedir pra Deus e esperar cair do céu, né, querida? Porque isso aí, ultimamente, nem chuva tá caindo. Mas voltando, quando, por exemplo, quando eu morava em Sorocaba, eu desejei um dia ter um serviço bom que eu ganhasse bem, né, que eu pudesse dar dinheiro pra mãe, pudesse passear, pudesse comprar uma roupa de vez em quando, pedi, pedi com fé e acreditei e não é que funcionou, fubá do céu. Eu trabalhei numa fábrica, sendo encarregado lá da fábrica, não tava registrado como encarregado, mas é o que eu era, encarregado. Eu ganhava mais que a turma que tinha faculdade, quer dizer, uma pessoa que nem eu, que às vezes não sabe nem se comunicar com os outros direitos, que não tinha faculdade, que só fez o terceiro colegial, ganhava mais que o engenheiro que trabalhava na fábrica. Tinha vários engenheiros que ganhavam menos que eu. Quando eu entrei na fábrica, eu entrei com o meu primeiro salário, eu fiquei até com vergonha, mostrar o lerito pra turma, né, me senti humilhado. Mas, foi tudo fruto de pedir. Pedi pra Deus, pedi e acreditei e aconteceu. É por isso que eu sou muito temente a Deus. Às vezes não parece, às vezes é brincadeirada minha, mas eu sou muito temente a Deus sim. Então, quando eu vim pra minha cidade, eu fiz o mesmo pedido pra Deus e falei pra mãe. Olha a diferença. Eu falei pra mãe, mãe, eu quero morar aqui na cidade e quero ganhar bem. E não quero ter patrão, eu quero ter meu próprio negócio, fazer minhas próprias coisas. A mãe foi contra. A mãe falou pra mim, largue mão de ser tonto. Não existe. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Você trata de pegar um serviço registrado e trabalhar e aquetar o faixa. Essas coisas não é pra você. A mãe falou isso e eu fui contra a mãe. Fui contra porque Deus já tinha mostrado pra mim que quando a gente pede, tem fé e corre atrás, funciona. E eu fui, 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 e a mãe não cooperava muito. Eu via que a mãe não acreditava em mim, via que ela tava contra. O dia que eu cheguei com o dinheiro, daí ela concordou, né? Com o dinheiro muda tudo. Inclusive a mãe. E, gente, eu pedi pra Deus pra ter uma vida boa. E as coisas, graças a Deus, tá se encaminhando pra isso, né? Porque hoje o canal já tem um milhão e cem. Se Deus quiser, eu vou crescer no Instagram. Por isso que eu falo pra vocês que eu quero crescer no Instagram também. Só que eu sei que eu tô encaminhando pra esse caminho de ter uma vida mais confortável, de ter um dinheiro pra poder fazer as minhas coisas. Olha, esse negocinho aqui que vocês mandaram pra mim de cabelo é ótimo, gente, você passa assim, ó, dá uma ajeitada na quiçassa que vocês nem imaginam. Não sabia nem que existia. Vocês mandaram pra mim, eu adorei. E daí, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu lancei o vídeo lá das férias e muita gente falou assim, ai fubá, você tem dinheiro pra comprar uma mala? Você tá mentindo, você tá se fingindo pros seus inscritos pra eles ficarem com dó. Gente, realmente eu tenho dinheiro pra comprar uma mala. Graças a Deus eu tenho dinheiro pra comprar essa mala. Mas por que eu não compro uma mala, então? Porque eu não quero comprar uma mala, eu quero, às vezes, manter algumas coisas no canal. É a mesma história da frigideira. Vocês sabem que eu já tenho frigideira nova, vocês já mandaram de presente pra mim uma frigideira nova, né? Mas quando eu vou fazer vídeo pra vocês, eu faço vídeo com a minha frigideira egípcia, porque é aquilo que é engraçado. Eu tô aqui pra fazer graça pros seis, né? Eu tô aqui pra fazer vocês dar risada. Uma das coisas que eu peço pra Deus também é pra ter criatividade e pra conseguir fazer vocês dar risada. Então essas coisas, quando acontecem, não é porque eu tô querendo mentir pros seis que eu não tô ganhando dinheiro. Lógico que eu ganho, gente do céu. Vai fazer esse ano sete anos que eu tô no canal. É impossível. Se eu não tivesse ganhando dinheiro, eu já tava lá trabalhando em outra coisa, né? Não dava mais pra segurar. Então faz sete anos que eu tô no canal, isso aqui é um creme hidratante que eu tô passando, pra dar uma, né? Então faz sete anos, é lógico que eu tenho, eu ganho um dinheiro já, pô, bá. Seria mentira se eu falar que eu não ganho. Eu não preciso mentir, né? É a mesma história do Mazzaropi, né? Quem assistiu o filme do Mazzaropi. Mazzaropi era riquíssimo, mas ele se mantinha aquela pessoa porque aquele Mazzaropi que era engraçado. eu, um dia, se Deus quiser, eu vou poder ir num restaurante chique, eu vou poder frequentar lugares chiques, eu vou poder pagar, né? Pra estar nos lugares chiques, frequentar é fácil, pagar que é o difícil, né? Mas, não quer dizer que eu tenho que deixar de ser a minha pessoa. Outro comentário que teve assim, vocês falaram assim, ah, você tá indo naquela pousada mais simples, pra mostrar pros seus inscritos que você é uma pessoa simples, você não ganha dinheiro. E aí não é, gente. Eu fui num lugar que eu me sinto bem. Aquela pousada é a pousada de uma amiga minha, eu adoro aquele lugar, é um lugar que eu vou desde criança, como eu falei pra vocês no vídeo, e eu me sinto bem naquele lugar. E vamos supor que eu fosse pra um lugar chique, porque pra mim era possível, porque eu recebo muita proposta, tem muita gente que fala vem aqui, você pode vir de graça, né? Mas eu queria estar num lugar que os meus amigos pudessem estar comigo, que eles pudessem pagar pra estar junto comigo, né? Um lugar que eles se sentem bem. Nem eu ia me sentir bem, fubá. Olha, se eu fosse num restaurante chique hoje, eu não ia me sentir bem, porque não é a minha criação. Não quer dizer que eu não vá um dia, um dia eu vou num restaurante chique, chique não, chique. Um dia eu vou num restaurante chique, vou experimentar as coisas lá, vou levar vocês juntos, mas não é o tipo de vida que eu cresci tendo, então não é o tipo de coisa que eu quero. Mas se Deus quiser, eu vou ter a chance de falar, não, eu não vou nesse restaurante porque eu não quero, eu quero comer o cachorro quente da esquina porque é o que eu gosto mais. E a vida vai encaminhando pra isso, né? Graças a vocês, que sem vocês eu não sou nada. Isso só tá acontecendo na minha vida porque vocês estão me assistindo, vocês estão compartilhando, e estão rindo comigo. E isso é muito importante. Um dia, se Deus quiser, e eu não vou mentir pra vocês que eu quero, eu vou estar no patamar do Carlinhos Maia. Eu quero ganhar dinheiro igual ele, eu quero ganhar dinheiro igual o Whindersson, eu quero ter um carro que eu desejar, eu quero ter uma casa do jeito que eu desejar. Esse aqui é um outro hidratante que eu tô passando. Eu mostrei pra vocês já, né, que ele, como que fala? Ele deixa a pele sequinha. Então, voltando, eu quero ter vida boa, não é a tua que eu tô trabalhando, gente do céu. A gente que trabalha no YouTube, na internet, todo mundo que faz isso pra internet, é isso que nós deseja. Nós queremos ter uma vida boa, queremos ganhar dinheiro igual os outros ganham, porque é uma oportunidade nova. Eu nunca imaginava, antigamente, que eu pudesse um dia estar num serviço assim, do jeito que eu tô agora, gravando vídeo pros outros e ganhando bem. E é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu não vejo, assim, eu como perdendo a essência de quem que eu sou. Se eu levei as minhas coisas na caixa de papelão, não foi por miséria de querer ganhar uma mala de ninguém. É pra fazer você dar risada porque eu sei que é uma situação engraçada e eu sei que é as coisas que acontecem, né? E eu levei na caixa de papelão, realmente, eu não tenho mala. Mas o mais importante é vocês dar risada, eu sei se divertir, eu sei estar junto comigo, eu sei, né? Eu sei sair feliz aqui do vídeo. Então, certas coisas que a gente faz é só pra vocês dar risada mesmo, só pra vocês achar graça. É isso que a gente faz, né? Não tem nada a ver com miséria. Não é feio a gente desejar dinheiro. A mãe criou eu falando pobre anda com pobre, rico anda com rico, quem nasceu pobre morre pobre. E a coisa pior assim que a mãe me ensinou é que gente rica é gente má. A mãe falava que gente rica é gente egoísta, é gente que ninguém gosta. E a gente cresce pensando nisso, daí quando você é adulto, você fala assim, não, se eu ficar rica eu vou ficar mal, eu não quero ficar mal. Mas não é. Isso é tudo uma ilusão. Existe muita gente rica boa e existe muita gente pobre boa. Assim como existe gente pobre má. Então a maldade não tá no bolso, gente. A maldade tá no coração, né? Nossa, que calor que tá aqui. De que ficar rica eu vou entopetar a casa de ar-condicionado também. E é pra isso que eu trabalho, gente do céu. É pra isso, é pra ganhar meu dinheiro, é pra pagar minhas contas, é pra um dia poder comprar uma casa. Eu nunca imaginei um dia tá numa casa dessa. Essa é a melhor casa que eu já aluguei na minha vida. Minha vida sempre foi alugando casa, né? Mas essa é a melhor casa que eu já aluguei na minha vida. Nunca que eu tive o sabor de vir aqui e ligar meu ventilador de teto era o que eu queria. Mas eu trabalho pra isso, gente. E trabalho bastante. Quem me acompanha sabe que eu trabalho bastante e trabalho pra isso. Às vezes eu sou reclamão porque o meu jeito mesmo não presta reclamar mas eu luto contra isso. Eu sou só reclamão. Mais uma coisa que eu sou também é muito agradecedor. Por isso que eu vim aqui agradecer vocês. Eu tô agradecendo do fundo do meu coração por vocês me dar a oportunidade de entrar dentro da vida dos seis e fazer vocês sorrir e junto com isso ganhar meu dinheiro. E se Deus quiser logo as marcas vão descobrir eu e vão começar a fazer parceria. E daí sim eu vou começar a ganhar dinheiro, né? Com o YouTube paga mas não é uma coisa eu achava que quando chegava um milhão de inscritos a gente tava rico. Mas não é bem assim. mas não posso reclamar fubá do céu. Graças a Deus eu consigo pagar minhas contas. Devo, mas devo sem vergonha. Mas pensei eu tô devendo. Ou é no Serasa? Eu não sei. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas graças a Deus eu não posso reclamar da minha vida hoje. E não vou mentir por vocês. Conforme eu vou ganhando mais eu vou ficando mais numa situação mais fácil de comprar as coisas que vai ter dinheiro eu não vou precisar mentir por vocês. Mas quando eu mostrar uma caixa de papelão numa viagem uma panela preta velha quando mostrar uma roupa furada que seja não é porque eu tô mentindo pra vocês que eu não tô ganhando porque o fubá tá mentindo porque ele quer ganhar mais. Não é. É porque eu quero que vocês sorria com as coisas do cotidiano do dia a dia. A graça que eu sei fazer o humor que eu sei fazer é sobre essas coisas que eu passei. Então eu posso um dia tá ganhando 100 mil reais por mês o tipo de humor que eu vou oferecer por vocês é esse que é a vida do pobre. Então eu peço licença por vocês fubá desde já que quando eu estiver ganhando bem eu ainda vou continuar falando do pobre vou me referir como se eu fosse pobre porque é aí que tá a graça e é assim que eu fiz por vocês. Vou mostrar as coisas de rico também se eu puder um dia por vocês mas a graça tá ali no perrengue que a gente passa né. Então eu não sei até que ponto o fubá deixa de ser eu e passa a ser um personagem. Eu não sei explicar isso eu não sei nem definir se hoje o fubá é eu é um personagem eu não sei fubá o importante é que o que eu faço hoje faz vocês dar risada e além de vocês dar risada é o que traz meu sustento que eu posso ajudar a mãe graças a Deus eu já posso estar ajudando as pessoas eu consigo pagar minhas contas e ainda sobra um dinheirinho pra um dia comprar uma casa mas esse é assunto pra outro assunto pra outro vídeo né. Então obrigado gente do céu esse é o primeiro vídeo do ano eu quero que vocês saibam que eu sou muito grato do fundo do meu coração pela vida que vocês deram pra mim e sem vocês realmente eu não sou nada nada tinha acontecido e eu espero que esse ano seja um ano de realização pra tudo nós tanto pra mim quanto pra vocês se vocês estiverem passando por alguma dificuldade na vida dos seis peça pra Deus coloca na mão de Deus acredita e corra atrás viu como eu falei pra vocês não cai do céu eu faz sete anos que eu tô aqui tem que correr atrás mesmo corra atrás acredite no Senhor Jesus que tudo vai dar certo na vida dos seis um beijo no coração de cada um obrigado por me assistir todos os dias aqui Deus abençoe gente do céu e quem sabe vai que esse ano eu já mostro algum lugar de gente rica pra vocês nunca se sabe né um beijo no coração como dizia Elpe maravilha considere-se beijados e arrasados tchau gente Deus abençoe e aí